Coloque isso em casa e uma hora depois você nunca mais verá moscas, mosquitos ou pernilongos. Com as temperaturas elevadas, pernilongos e moscas costumam incomodar mais. Mas em meio à epidemia de dengue e outras doenças provenientes dos mosquitos, nada melhor do que se proteger. Depois que eu experimentei essa receita na minha casa, os mosquitos e moscas desapareceram. E eu quero aproveitar e compartilhar com vocês esse truque. Mas antes me conta, qual inseto mais te incomoda aí na sua casa? Olá, meu nome é Ellen e eu espero que você goste de passar um tempo comigo aqui no Fazendo em Casa. Para essa dica, vamos precisar de uma garrafa pet, tanto faz se é pequena ou grande. Com ela, vamos preparar uma armadilha para nos livrarmos dos mosquitos, moscas e outros insetos voadores. Vamos pegar a garrafa de plástico vazia e vamos cortá-la nessa parte. Você pode fazer isso com a ajuda de uma faca ou uma tesoura. E se você está gostando desse truque caseiro e das dicas aqui do Fazendo em Casa, deixa para mim o seu like aqui nesse vídeo. Agora, se você está amando as minhas dicas e quer me ajudar a trazer mais dicas como essa, deixa para mim um valeu demais, assim como o Rony o Anjos, o Moisés Gonzaga e a Matilde Reis. Continuando nossa receita, vamos aquecer meio litro de água por 10 minutos. Após esse tempo, desligue o fogo e adicione 4 colheres de açúcar. Espere esfriar até ficar morno. Enquanto isso, vamos embrulhar a parte de baixo da garrafa pet com papel alumínio, dessa forma. E então, colocamos a água com o açúcar e por cima, despejamos um pacotinho de fermento seco. Não há necessidade de misturar. Ela vai criar dióxido de carbono, que vai atrair os insetos para a armadilha. Então, colocamos a parte de cima da garrafa como se fosse um funil, sem a tampa. Essa armadilha funciona da seguinte forma. A mistura vai liberar pequenas quantidades de CO2, que é o mesmo gás que emitimos pela nossa respiração e que atrai os mosquitos para nos morder. As moscas e mosquitos vão ser atraídos para a armadilha e não vão conseguir sair, e elas acabam se afogando. Você ainda pode colocar pedaços picados de cascas de bananas dentro dessa mistura, para atrair ainda mais os insetos para a armadilha. Todos aqueles insetos insuportáveis vão desaparecer. A mosca doméstica, aquela comum e que aparece em casa de vez em quando, pode ser perigosa. Apesar de parecer inofensiva, ela dissemina doenças e contamina alimentos após zanzar por locais sujos e infestados por micro-organismos. Ela também incomoda os animais que podem sofrer não só com o estresse, e também nos incomoda, como diarreia, salmonelas e outros. Isso sem contar os problemas que pernilongos e mosquitos da dengue podem proporcionar. As moscas são atraídas por restos de alimentos e o lixo em geral. Por isso é imprescindível que as lixeiras estejam sempre vedadas. Além disso, farelos ou acúmulos de cascas e outros resíduos orgânicos na bancada da cozinha também são focos de atração. Não deixe alimentos expostos sem cobrir nem frutas e legumes mais maduros na fruteira, pois podem atrair moscas. Além dos cuidados naturais para espantar as moscas da sua casa, também é importante cuidar do próprio ambiente. Então, confira essas dicas para que as moscas não voltem para a sua casa. Mantenha potes sempre vedados. O cheiro dos alimentos atrai as moscas. Para isso, manter as comidas lacradas evita o aparecimento de moscas em geral. Não acumule louça suja. O resto de comida nos pratos e panelas atrai moscas. Por isso, é essencial fazer o máximo para evitar que a louça acumule por muitas horas. Remova o lixo diariamente. O material de decomposição atrai os invasores. Por isso, é importante evitar o acúmulo de lixo em casa. Separe o lixo reciclável do lixo orgânico. Deixe os restos de comida longe de casa e tenha sempre uma lixeira para o lixo seco, destinado para a coleta seletiva. Lembre-se de lavar as embalagens recicláveis. E aí, o que você achou da dica de hoje? Experimenta fazer aí na sua casa e depois me conta o que achou. Agora me diz nos comentários para quantas pessoas você vai encaminhar esse vídeo e quantas estrelas ele merece. E se você chegou até aqui, deixe um emoji de coração nos comentários para que eu possa te agradecer por estar com a gente. E se é a primeira vez que está aqui no canal, me deixe um oi que eu vou passar para deixar as boas-vindas. Te espero no próximo vídeo. Um beijo grande e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.